Forro Boys Forro Boys, direto ao seu coração Eu trocaria o meu sexo se o errado fosse ficar com você Forro eu não ligaria para o que os outros iam dizer Eu trocaria todos os milhões, um monte de carros e até mações E ao seu lado eu viveria, o importante é estar com você Me diz que graça seria um rei sem rainha Sem graça sou eu, sem você na minha vida Ah, 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 ah Você é a bebida que mata minha sede Tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí, vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Yeah, yeah Na guitarra apaixonada do Forro Boys Marcos Bahia Me diz que graça seria um rei sem rainha Sem graça sou eu, sem você na minha vida Ah, 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 ah Você é a bebida que mata minha sede Tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí, vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Yeah, yeah É só De Brasília para o mundo Eita 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 Obrigado.